O novo FMX5 da Silverson é uma versão de laboratório do misturador de pó líquido FlashMix. Ele fornece um meio simples e eficaz de mistura de pó líquido em pequena escala, permitindo que você replique os recursos dos modelos em escala de produção no laboratório e ajudando você no escalonamento entre bancada e produção com mais confiança. O FMX5 oferece desempenho comprovado em uma ampla gama de pós. Também é capaz de processar misturas com alta viscosidade.